Olá, meus amigos, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, puramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Vamos lá, especialistas, eu não sou especialista, tá? Só, bom sabadão pra todo mundo, eu estou machucado aqui, estou com um band-aid, tá? Mas estou recuperando, meu ombro está beleza, já está, semana que vem já vou estar sarando, só tem, né, umas bolinhas na minha mão, mas beleza. Vamos lá, bom sabadão pra todo mundo, especialistas indicam 11 criptomoedas que custam menos de 10 reais e que tem grande potencial de valorização. Então, vamos lá, eu vou mostrar essa reportagem pra vocês e eu vou, né, discutir pra ver se essas moedas realmente tem um potencial de valorização, não sou eu que estou falando, eu não sou especialista, já estou falando, adiantando aqui, vamos lá, roda a vinheta. Então, muita gente fala, Edilson, traz moedas mais baratas aqui no canal, avalia outras moedas. Eu já trouxe algumas moedas que eu tenho no meu portfólio, tá, em algum vídeo passado. Cara, mas eu acredito muito no Bitcoin, no Ethereum, nas principais moedas. Mas assim, é curioso porque tem algumas que realmente tiveram uma valorização fantástica aí e muita gente, né, lucrou nisso. Eu prefiro ir aos poucos, caminhando, né, devagar. Então, vamos ver quais criptomoedas, né, o pessoal da Coente Telegraph estava falando aí. Eu vou diminuir minha tela pra aparecer a reportagem aqui. Então, acho que aqui fica legal, beleza? Então, aqui, ó, Coente Telegraph consultou diversos especialistas em criptomoedas no Brasil pra ver qual criptomoeda que custa menos de R$10,00 aqui, ó, mas que pode ter uma valorização, é... Pode apresentar uma valorização no longo prazo e servir também como porte de entrada para novos investidores. Vamos lá. Vamos dar uma olhada quais são, se eu concordo ou não, tá? Vamos lá. Vamos lá. Com o preço do Bitcoin estabelecendo um novo recorde, né, no segundo mês consecutivo, os investidores de mercado criptoativo se estão animados com a possibilidade, né, das criptomoedas. Recentemente, posicionado com a alta do preço do Bitcoin, as altcoins também registraram uma grande valorização e levou o mercado a bater mais de R$3 trilhões, tá? O valor total do mercado de criptomoedas. Não foi só, né, as altcoins, é o mercado geral. Só o do Bitcoin... Deixa eu ver aqui, ó. Só o do Bitcoin é R$1 trilhão, quando eu tô fazendo esse vídeo, ó, R$1 trilhão. Beleza? Vamos voltar aqui na reportagem. Então tá. Dessa forma, trades e investidores estão buscando criptoativos que possam acompanhar esse movimento ascendente. Vamos lá. A reportagem é de 12 dezembro, ou seja, de ontem. Vamos ver qual criptomoeda aqui, né, 12 de novembro custa menos de R$10, mas pode apresentar uma valorização. Ou seja, é de ontem essa reportagem, à noite, mas eu tô trazendo agora, sei lá, sábado aqui, ó. Ripple, Mana, Hero, Stellar e SPL. Para o fundador da BitFi, uma das criptomoedas mais promissoras no mercado, que tem o seu valor abaixo de R$10, é Ripple. Cara, no passado, eu acreditava bastante na Ripple, tá? Assim, não acreditava que ela seja atualizada, mas acreditava que ela poderia ter uma valorização mais alta e, né, o preço chegar, sei lá, agora aqui tá em dólar. Eu não sei qual é o calcular em reais, mas tá R$1, né, R$5, mais ou menos. Cara, opa, peguei a tela errada aqui. Mas então, só que, cara, nos últimos meses, eu desfiz na última alta aí que teve das Ripples que eu tinha. Sim, não tem mais no meu portfólio nada, Ripple. Mas não tenho nada contra quem tem, porém, era bem centralizada. E também, além disso, o analista aponta que criptoativos ligados ao metaverso, como é o caso da Decentraland, Mana, subiu bastante essa moeda, né, Mana, e a Mitahiro, que são tokens que podem valorizar ao longo do prazo. Cara, para ser sincero, eu não estudei nem a Mana, nem a Hero. Mas o mercado, né, de metaverso, por causa do Facebook ter falado, né, o Mark Zuckerberg, deu uma aquecida no mercado. Eu realmente não sei se vai. É para você colocar aquele óculos de realidade virtual, não sei se porque eu não sou muito chegado nem em videogame, então, para mim, eu não acho que vai ser uma nova coisa do outro mundo. Pode ser que tenha valorização para você pegar, né, comprar, né, é holdar e vender. O que ele falou aqui, ó? Outro exemplo são as moedas de hipervalorização, hiperinovação com foco no metaverso. Decentraland é Metahiro, que são moedas que custam centavos dentro dessa análise. São novas, mas pode ser uma aposta tanto para curto prazo quanto para longo prazo. Se bem que essa Mana subiu bastante, cara, então, eu não sei se é... Depois de uma alta é legal com... Se for a longo prazo, tem que estudar os projetos. Olha aqui, ó, 3 dólares. Menos, é... Trevei 5, 15. Já está a 15 reais, né? Só que vamos ver. Olha o quanto que ela subiu. Não sei se tem mais espaço, hein? Tem que dar uma olhada. Tem que estudar. Cara, tudo nessa vida tem que estudar. Não adianta. Qual que é a outra? Hero. Hero. Eu não sei, cadê? Metahiro. Farm Hero. Aqui, Metahiro. Essa realmente é baratinha. Eu não leio nem o supply da 8. 10 bilhões. É... Cara, não adianta. Olhar esse projeto só por aqui, não dá para ver até onde está. Até onde vai. Tem 500 bilhões de supply. Custa 11 centavos. Tem outros canais que falam melhor dessas moedas. Eu vou meio que focar nas que eu entendo. Que eu entendo. Opa. A mana são quantas moedas? Total do supply. São 2 trilhões de moedas. 2 milhões de moedas. Isso ou 2 bilhões? Está estranho. Qual que é o market cap? 5 bilhões. Então é 2 bilhões de moedas. 1.8 bi. É, cara. O preço está até legal. Se vai aumentar muito disso... Cara, com 2 bilhões... Ela é... Em que lugar que a mana está? 39 já. Ela subir... Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 2 bilhões. Está aqui. Aqui, ó. 5 trilhões. 5 bilhões, desculpa. É, cara. Já é um preço. Para ela dobrar, ela já vai... Para chegar no top 10. Vamos lá. A Doge... É. Tem que multiplicar por mais de 10, né? 10 não. 6. 6 vezes 5. 5 vezes. É possível. Tá? Tem que estudar o projeto. Vamos voltar nas outras criptomoedas. A Ripple, como eu falei. Só que aqui, ó. A Stellar, que é uma concorrente da Ripple. Aqui, ó. Outros ativos são... Que acredito que são Stellar. E a XRP. O CEO da Foxbit. E as moedas de jogo, igual a SPL. Essas moedas de jogo... Se o jogo continuar, né? A fazer sucesso. Beleza. Você consegue um rendimento com ele. Quem começou, né? Lá na Action Infinity, tá rendendo. Até quando? Não sei. Vamos ver quanto que tá o preço do SPL. Enquanto o jogo estiver rendendo, a moeda vai... Vai tá rodando aí. Eu vou deixar essa reportagem na descrição, tá? Então, quantas moedas são? 2.5 Supply, o B. Tá 0.07. Então, é o que vale. É a moedinha do jogo. Vamos voltar aqui. Senão, vai ficar muito grande. E aí, o time da analista da Transfero. Assim como a Uni. A Uni Swap. A Cake. Tiveram grande valorização devido ao uso das plataformas, né? DeFi. O mesmo pode ocorrer com outras, né? Portanto, a empresa indica os tokens nativos das DEX. Sol, Avalanche, Avax, a Ada Cardano. Então, cara. A Sol é uma boa moeda. A Avalanche, Avax. Eu não estudei. Então, não sei se é um bom projeto. Mas, pelo que... Tudo que falaram. Parece ser um bom projeto, sim. A Ada Cardano. Falta entregar a Cardaninho. Que a Sol já entregou. A Cardano não entregou ainda, tá? Não se lembra. Eu fiquei de trazer o pessoal da Solana e acabei enrolando. Tem gente já potencializando a Solana pra ir pra quanto? Eu comprei a 170 dólares. Pra ver até onde ia. 170. Eu comprei a 100 e... Não, tava 70, 80 dólares. Isso, 80 dólares. Valorizou. Mas que dobrou o valor. Só que eu comprei poucas unidades. Vamos voltar aqui, ó. Ó, pode ser interessante fugir um pouco do mundo do meme. Que é no caso da Shiba e Doge. E focar nas moedas relacionadas às exchanges descentralizadas. Que, por isso aqui, eu acho legal. Você focar numa moeda de exchanges descentralizada. Mas, estude. Como, ó. Dex Lab. Saber. Ambos da Dex. Da... Do ecossistema da Solana. Temos a Pangolin. Dex do ecossistema da Avalanche. A DAX. Ah... Dex do ecossistema da Cardano. E, por fim, a Spirit, que é a Dex do ecossistema Phantom. Cara, eu acho legal. E já Bernardo Schurman, vice-presidente sênior da Data Center Clisparc, acredita na Ada Cardano. Também, como eu falo, né? A Cardano tem que, né? Provar... Tem que entregar tudo que tá falando. Né? Contrato inteligente. Vamos ver. Rodando ainda, né? O preço dela não tá muito animando... É animado, cadeada. Dois dólares. Mas eu acho que, cara... Se entregar tudo que a Ada tem... Acho que a potencial de valorização dela é grande. Ó... Acredito muito no potencial de valorização da Cardano. Eu tenho o Cardano. Eu tenho o Enstake, tá? Só pra vocês saberem. Baseado nos seus fundamentos que vem sendo implementado por um time de cientistas e pesquisadores que tem visão muito técnica da tecnologia blockchain. A Cardano é um dos protocolos mais sofisticados do ecossistema cripto até hoje. A Solana, eu acho que ela tá mais sofisticada, hein? Além disso, eu gosto de incluir a Cardano na lista de possível top 2 na fila de relevância logo após o Bitcoin, quando se fala em meio de pagamentos em massa. Já tem gente que é maximalista, né? Do Bitcoin. Aqui, ó. Porém, para os maximalistas do Bitcoin, se você tem 10, é melhor mesmo parar de ficar procurando qual criptomoedas e focar na maior criptomoeda do mercado. Portanto, para eles, nada supera o Bitcoin. Os investidores não devem olhar para o preço do Bitcoin, mas comprar o Bitcoin pelo preço que estiver, pois certamente, se você guardar, ele vai valorizar. Na verdade, quem comprou o Bitcoin, né? E nessa última alta aí, dos 4 dias atrás, sempre teve no lucro. Só tem 4 dias que ele tá no prejuízo, que são os últimos 4 dias. O resto, todo mundo que comprou tá no lucro. Ai, Dilson, vou ter um lucro mais baixo? Sim. Mas, cara, é melhor você ter um lucro certo no futuro do que comprar numa moeda. Às vezes, também, 10 reais, né? Não sei. Se você tem pra apostar em várias moedas e tem também um pouco pra ficar no Bitcoin, e eu acho legal, tá? Olha aqui, ó, o Vinícius, que era do Outer Bank, que é do Outer Bank, que agora é diretor da Melius, que foi comprado pra Melius. Tô maximalista e recomendo apenas o Bitcoin. Coloque 10 reais em frações de Bitcoin. Também o CEO da Rispar, que afirmou que quer comprar criptomoedas e focar só no que realmente tem fundamentos sólidos, o Bitcoin. Eu indicaria investir em SATs, sem dúvidas, o Bitcoin tem fundamentos sólidos. Um histórico impressionante de valorização e mais de uma década tem potencial, afirmou o Rafael Isidoro, CEO da Rispar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui a minha imagem total e vamos conversar um pouquinho disso. Então, muita gente... Deixa eu ver o foco. Teve gente, ó, indicando algumas moedas aqui. Eu acho legal, principalmente essas moedas de exchanges descentralizadas, tá? Talvez eu faça uma análise e trago aqui, tá? Dessas moedas. Eu mesmo tenho que analisar pra adaptar o meu portfólio, tá? Eu sou o maximalista do Bitcoin, mas às vezes eu gosto de bingar. O que é bingar? É botar em uma moeda aí pra poder ter uma valorização acima do Bitcoin. Só isso que eu penso. E uma ou outra, se tiver alguma coisa no futuro. Eu não sou tão cético assim, tão mente fechada só o Bitcoin. Mas, cara, se eu tivesse só investido no Bitcoin ao invés de todas as altcoins até hoje, eu tava no lucro imensamente. Já tava numa ilha no Caribe. Falar, contar com o que eu perdi em pirâmide, então... Mas, enfim, se somar só as altcoins. Se eu tivesse só investido no Bitcoin, eu tava mais no lucro. Por quê? Porque você não consegue pegar e você tem que sair daquela... Ah, mas teve gente que investiu 8 mil dólares na Shiba e tá bilionário. Cara, quem que investiu 8 mil dólares? Quase 50 mil reais numa moeda meme. Velho, beleza. Uma coisa é você investir 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares. Tranquilo. Você quer fazer um portfólio assim? Não tem problema. Agora, investir um valor alto? O cara é louco. O cara, sei lá, o cara é milionário, botou 8 mil ali. Isso que vocês têm que ver. O que vocês não veem, o que tá por trás. Quem investe nessas moedas, valor alto, 5 mil, 6 mil, 7, 8 mil dólares, o cara tem muito, né? E eu não vou colocar nem nessas moedas de DEX um valor assim. Cara, a BNB, quando eu investi, eu investi 400, 300, 400 dólares. Me rendeu 10 mil por cento, não sei quantos mil por cento de lucro, né? Tá quanto hoje, tá? Quando eu comprei, tava 14 dólares, pra vocês verem. Tinha uma ideia. E eu trouxe aqui no canal, hein? Então, essas moedas de DEX, eu acho legal, tá? DEX ainda é um processo evolutivo. Eu acho que as moedas vão valorizar. Deem uma estudada, eu vou deixar na descrição, tá? Mas tem um Bitcoin. Então, é isso. E eu vou trazer depois do meu portfólio. Eu tenho que reanalisar esses dias. Eu tô meio parado. Tô trazendo mais informações do Bitcoin, mas é isso. Bitcoin primeiro, depois as altcoins, né? Dei uma olhada. Eu achei interessante esse negócio de DEX. Por isso que eu trouxe aqui nesse sabadão. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Ative o sininho e tá com isso aí mais do bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz com a reação de coisa atrás. E fui!